Salve, salve! Começando mais um vídeo Esse é o canal do Jouro Tá piscando, tá gravando, falamos a borda aqui Da Eclipse MT-09 Eee, tentamos viajar Pra Petrópolis, não conseguimos, né velho? Já tá chovendo e a gente Fazer um vídeo aqui mesmo pra vocês Porque esse é o canal do Jouro Estamos juntos Ah, meu Deus do céu Porra, toda a maior fantasia Pra gente sair fora Mas não conseguimos, não conseguimos Mas não conseguimos Tá chovendo e a gente não vai botar A cara de novo, não Ah, caralho Ah, caralho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caralho. Não morde não. Só assusta. Valeu, abração. Todo mundo junto. É nóis. Morreu. Aí, meu camarada. Olha aí. Vai abrir, hein? Vai abrir. Valeu, valeu, valeu.